É só mexe comigo, é só mora no meu coração Pra finalizar, na moral, vamos fazer uma sessão exalta Sessões exaltas, bora Eles lá do B, que tá todo mundo pedindo, pelo amor de Deus Comentário do Rios já tava todo mundo pedindo Já tava todo mundo pedindo, Coquim? Tava todo mundo pedindo Ah, então começa aquela primeira lá, né? É A primeira lá Ai, Marquinhos Meu Deus Esse brilho molha O meu amanhecer O seu jeito de amar Esse nosso querer Saudade que dá De voar com você Do último voo pro Japão A primeira transa no avião Foi demais Foi demais Foi tudo tão lindo Quero voar com você Dessa vez pro infinito Que pousa no prazer Repousa com você Meu amor É de manhã É de manhã A rua vai e o sol Vem sorrir Trazendo um novo avanhecer Da noite que passei sem dormir E quando é de manhã É de manhã É tudo tão sem graça pra mim E nada de você E nada de você dá sinal Eu sei que o nosso amor não tem fim Essa ficou marcada também No podcast anterior Não tem isso aí? Tem Ó A gente nasceu um pro outro Pra que vai fugir da verdade As vacas ficaram no corpo Da primeira transa a saudade Não teve um amanhecer Que a gente não se entregou Repleto do teu prazer E o fogo do teu calor Não sei até quando eu te espero Mas sei que ainda te quero Não posso negar meu desejo Eu perco meu chão se te vejo Parente do meu amor Sofrendo sem ter porquê Não vê que meu coração Quer você Quer você Quer você Quer você Não dá É tão difícil ficar sem você A gente não tem mais tempo a perder Não pode ser o nosso fim Não dá Não dá Porque não ama sem medo de errar Se quem errou foi querendo acertar Essa distância é ruim Não dá Não dá É tão difícil ficar sem você A gente não tem mais tempo a perder Não pode ser o nosso fim Não dá Não dá Porque não ama sem medo de errar Se quem errou foi querendo acertar Eu tenho um cibemol Alguém vai cibemol? Eu acho que é cibemol Eu vou chutar É bom deitar com você E ver nosso desejo Manchar o lençol E bem melhor que tudo É adormecer Contigo entrelaçado Que nem claracol Mas sonhando Deu lado É acordar No voeiro Olhando as suas Duas uvas que brilham na luz Do sol Sua pele acaricia Com a doçura do vento Quando não vê o mar Ouve sua respiração disparar Sentir em sua pele o perfume do amor Te amar de manhã Sob a luz solar Como sempre acontece com o colibri É demais te ouvir dizer Que eu sou seu homem Vai me matar de prazer Na luz do avorecer Vem me consome Quando o fogo da paixão Inflama o coração Não há fadiga É demais amanhecer Assim com esse desejo De celebrar a vida É demais te ouvir dizer Que eu sou seu homem Vai me matar de prazer Na luz do avorecer Vem me consome Quando o fogo da paixão Inflama o coração Não há fadiga É demais amanhecer Assim com esse desejo De celebrar a vida Foi pra dar um pouquinho Do exato é boa demais Pouquinho menos Pouquinho menos Pouquinho menos Pouquinho menos Começa Se eu sou eu tão lindo A caminha do teu amor Me invado de treza Tão perto a dor Me invado o desejo Que nos marcou Como forma de amantes Que o tempo deixou É tão forte A lembrança magro É O nosso amor Eu quero só mais um Uma noite contigo Pra gente dividir o nosso destino Deixar o coração mandar Se ama pra valer A gente não tem nada a ver Tão distantes Quem ama sempre tem que dar Outra chance Será que não vem pra nadar Que eu amo você Que eu amo você Eu quero só mais uma noite contigo Pra gente dividir o nosso destino Deixar o coração mandar Se ama pra valer A gente não tem nada a ver Tão distante Quem ama sempre tem que dar Outra chance Será que não dá pra nadar Que eu amo você Tira os pés do chão E dê a empresa no céu Descobre louco a mão dos anjos O cometa é doce E tem cauda de mel Pegue minha mão E vamos pras estrelas E de iluminada Amor eu quero vê-la Como mais um astro Nesse carrocél Deixa o amor Eu levando em meus braços Quebra o tempo Esculpir na paisagem Tua cheia Tua fraiga Da coragem E te amar Na leveza das nuvens Quando enfim terminar a viagem Lua cheia da nossa barriga Nossa imagem Minha língua no céu da sua boca Entre as estrelas que beleza Nossa viagem é muito longa Nas asas da delicadeza Minha língua no céu da sua boca Entre as estrelas que beleza Entre as estrelas que beleza Nossa viagem é muito longa Nas asas da delicadeza Ba-da-da-da-dia Na-da-da-da-da-e Nossa Você é a feliz Você é a feliz Demi-doe Na-da-da-da Bons amigos não podemos ser Se não temos mais nada a oferecer O desencanto aconteceu O que era lindo se perdeu Existe outro alguém no seu lugar Não fique triste, é melhor assim Você foi tudo que sonhei pra mim Falou mais alto a razão Não mudo no meu coração Preciso novamente me encontrar Olha, nós tivemos bons momentos Onde tem ressentimentos Cada um na sua estrada Nada vale mais que um sentimento Quero ver esse momento Essa paz tão inspirada Olha, nós tivemos bons momentos Onde tem ressentimentos Cada um na sua estrada Nada vale mais que um sentimento Quero ver esse momento Essa paz tão inspirada Eu não sei se é... Teu coração ainda há de ser meu Pois desde o dia em que lhe conheci Me envolvi Me envolvi na paixão Despertou em mim Fiz seu olhar Dizendo sim E por mais que a gente não queira admitir É o Marquinhos É o amor É o romance entre a gente Que eu nunca mais senti É o amor Mas eu tento que esse romance é pra ficar É o amor Mas me dê uma chance pra eu te mostrar Me ama Me ama Que eu tô louco pra beijar você Impossível ficar sem querer O seu beijo tão molhado Me chama Que você não vai se arrepender Tá na hora de sentir prazer Eu estou apaixonado Me ama Me ama Que eu tô louco pra beijar você Impossível ficar sem querer O seu beijo tão molhado Me chama Que você não vai se arrepender Tá na hora de sentir prazer Eu estou apaixonado Sola aquela do Quintão Tá em si Então vai, 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 negão Si bemol, si bemol Essa música é bonita Que faço sem você aqui Assim longe de mim Se o som da sua voz Insiste em reclar no fim O fim do nosso amor Confesso que chorei Te dei meu coração Me diz aonde errei Errei por te amar Errei por te querer Será que por negar A esquecer você Me tira essa dor Que eu não consigo te esquecer Te esquecer No frio desse amor Te chamo Te quero Sozinho e sem calor Te amo Te espero Te espero Pois preciso de você Eu não consigo te esquecer Te esquecer No frio desse amor Te chamo Te quero Sozinho e sem calor Te amo Te quero Te quero Pois preciso de você Eu tenho um pedido ainda Tem um lá Vamos embora Alguém tem a hora Não, você Vamos embora Você briga sem saber Onde mora a razão Talvez queira conhecer Os limites do meu coração Mas é bom você saber O amor é feito mar É tão lindo quando a gente Sabe como navegar Te peço por favor Pra prestar mais atenção Te amo Mas não vou Viver dessa ilusão Quantas vezes já chorei Te pedindo pra unar E você nem quis me escutar Me escutar O que a gente vai fazer Pode crer Nossa, mano Júlio Vivo o presente e choro Olho pro futuro e oro Por um tempo mais feliz Pra nós dois Lembro do passado e imploro Fica aqui porque eu te adoro Não vamos deixar o sonho Não vamos deixar o sonho Pra depois Vivo o presente e choro Olho pro futuro e oro Por um tempo mais feliz Pra nós dois Lembro do passado e imploro Lembro do passado e imploro Fica aqui porque eu te adoro Não vamos deixar o sonho Pra depois Meu amor Ah, boa Aí achar outro departamento Exato, exato Não, boa, boa, boa É verdade Quem sabe amanhã Eu possa voltar Talvez eu volte só Quando essa dor passar Quem sabe amanhã Quem sabe depois Tô cheio de viver pra ti E não viver por nós dois Deixe estar Quem sabe com o tempo O que me faz chorar Vai passar Quem sabe tudo vai se acertar Mas se eu cair em seus braços Despreparado outra vez Só peço que me alerte Do mal que o mesmo me fez Amor Eu tenho medo de voltar De me entregar Para pra pensar no que você fez Só mais uma vez Amor Eu tenho medo de voltar De me entregar Para pra pensar no que você fez Só mais uma Caramba Você foi mais que um simples romance E uma louca paixão Que passou como o vento Causando tormento No meu coração Coração Foi uma folha louca Temporão de desejos Uma noite De um cadeiro Eu Não consigo explicar O que aconteceu Só de imaginar Quando a gente se deu Minha mente enlouquece O meu corpo incendeia Chego até onde Sou a voz Sussurra Me pedindo amor Diz pra mim Que a nossa transa foi demais E tudo que aconteceu E tudo que aconteceu Te deixou feliz Como eu Diz pra mim Que o meu amor te satisfaz Eu quero ser todinho seu Te deixa feliz Como eu Diz pra mim Que a nossa transa foi demais Tudo que aconteceu Tudo que aconteceu Te deixa feliz Como eu Diz pra mim Que o meu amor te satisfaz Eu quero ser todinho seu Que o meu amor te satisfaz 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 Eu sou a música do meu pai. É uma composição. Muito bom. O meu coração tá escrito nas estrelas, o destino me pousou em suas mãos. Por você vivo nas nuvens, nuvens feitas de algodão. Por você cruzei o mundo, eu fiz de tudo pra chamar sua atenção. Sem amor não vale a pena, é só ser o meu sonho, é o seu coração. Eu tô competindo, eu tô... O meu destino me pousou em suas mãos. Sua boca está me seduzindo, seu aliciando. Pra que você está permitindo, de chegar de onde eles estão chegando, sei lá. É tão bom viver assim, seu olhar voando em mim, meu olhar voando, se eu também, sei lá, sei lá. Essa tal de sedução é a razão dizendo não, é a razão dizendo sim. Eu vou deixar um beijo meu na sua boca. E ouvir bem louca, sua voz dizendo sim. Eu vou deixar um beijo meu na sua boca. Eu vivo em louca, sua voz dizendo sim. Eu vivo em louca, sua voz dizendo sim. Se você pensa que pode viver sem mim, tá enganada, não é bem assim. A gente sempre foi feliz, é só uma fase ruim. Confiança, sei que todo mundo tem, mas não precisa me abandonar. Isso é tão difícil assim, em mim acreditar. Meus olhos dizem que não é ouvir, eu posso enxergar. Até quando vai insistir, tenta fugir, tudo acabar. Triste coração tão sozinho, que você deixou de ouvir a voz. Quer contrariar o destino, que sempre foi a favor de nós. Corte a porta pra incerteza ver, não é mal. Pra que chorar Se voltar Por um sonho que acabou Mas tentou sobreviver Não deu Pra que chorar Vai ser igual sofrer É melhor deixar pra lá Mas uma vez o amor não venceu Eu que pensei Se você fosse uma verdade Era mentira Mas uma dor Tanto me entregue Não deu valor Não vou mais me entregar De confiar Mas sem pensar Nas consequências Se é seguro ou não Deixar o amor me guiar Não vou mais me iludir Estava eu melhor Só me ver Me perder e aprender Vou me levantar E deixar o amor me guiar Bonito, né? Vários, vários, vários Como é que é que eu falo da Da Sarah van der Kolken? Boa Teu amor quando quer Me transforma num rei Mas você se aborrece Me vê como fora da lei Fica chorando por nada Desfaz das coisas que eu dei E eu fico me perguntando Onde foi que eu errei Fala comigo com a voz mal criada Esquece de vez que nós dois somos um Deita comigo de cara amarrada Desfaz eu comer o meu jejum E aí amanhã se calava E eu falo fora da lei Um homem sem sonhos Sem nada Que um dia foi Peço amor e você Prazer as sobrancelhas Peço um sonho e aí você chora Tô pedindo mel e picada de abelha Ou você me ama ou eu vou embora Você tá deixando a sua metade E como um cigano ao sabor do vento O meu corpo queima e pede de saudade Mas um dia sim amor eu não aguento Peço amor e você plante as sobrancelhas Peço um sorriso e aí você chora Tô pedindo mel e picada de abelha Ou você me ama ou eu vou embora Você tá deixando a sua metade E como um cigano ao sabor do vento O meu corpo queima e pede de saudade Mas um dia sim amor eu não aguento Só maior, Kukiko, só maior, só maior, pagadão Azul do céu, o céu, o mar, o mel, o luar E o mundo pra te dar Você pode esclarecer Vambora, Lucas E não dá pra negar Meu desejo do olhar Faz o meu coração Evitar e sonhar Vou morrer de prazer Viver de ilusão Vou ficar com você Toda madrugada Sem pensar em nada A cor azul do céu O sal, o mar, o mel, o luar E o mundo pra te dar Você pode escolher E assim eu vou te ver E brilhar a luz O amor que me fez acreditar Eu preciso de você E não dá pra negar Meu desejo do olhar Faz o meu coração Evitar e sonhar Vou morrer de prazer Viver de ilusão E ficar com você Toda madrugada Sem pensar em nada Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Yeah 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 Ah, essa música é muito É, é Uma salva de formas aí Que